e fala galera numa boa finalmente chegamos aqui com mais um vídeo e agora tô aqui com essa porcaria zinha aqui que é o deixa eu ver qual é o nome do carrinho eu tinha esquecido aqui velho eu esqueci o nome do carro e não sei como é que faz para poder ver achei pronto consegui achei aqui é o rooney chiburek né pessoal que na verdade que é o lado né daí a pessoa vem falar para poder trazer um vídeo sobre os novos carros aí né então vamos lá vamos começar a retomar trazendo vídeos carros sobre vídeo é não trazendo vídeo sobre carros anos caramba bom enfim eu fiz esse estilo de papelão aqui nele porque eu achei muito irado tá ligado aqui faz um carro ficar super forte mentira é e é o seguinte pessoal vamos lá um dos grandes problemas do caso novos carros atualização como muita gente já sabe aí né e o que eu tenho impedido de também trazer eu tenho até feito uma gameplay sobre esse carro aqui só que de repente eu desisti de trazer alguma coisa a respeito dele porque porque ele não tem ou a parada do clutch kick né ou seja mesmo que eu rebaixo o carro mesmo que eu faço todos os bagulhinhos com ele ele não vai fazer clã de que de jeito nenhum não adianta rebaixar o carro só fazer o carro se carregar um pouquinho mais de nada e acabou tá é essa aqui uma nova configuração de teclado tá como já havia mostrado para vocês no vídeo anterior para quem não conhece né e que aprende a fazer drift no teclado no pc é eu mostro como é que eu configurei pelas configurações do do jogo tá bom enfim tô aqui com esse carro tá não dá para poder fazer drift algum com ele aí pensa você aqui chega no canal agora ver o que eu acabei de fazer fácil aí se isso não é drift é o que que a qualidade da pessoa só aqui pra quem gosta de escorregar com o carro tá então já consegui segurar vocês aqui enrolando pra caramba sem dizer objetivamente se faz ou não direito ele não vai fazer de gente de jeito nenhum tá porque ele não tem que eu fiz como falei tá então vou fazer o que vocês virem aqui como ele não funciona tá então o p é meu acelerador ó é o meu freio de mão tá que funciona também junto com embreagem no jogo tá para quem não sabe no gta freio de mão embreagem elas atuam juntas tá ó fisco de kiki ó ó chora mais do que o recém nascido tá ligado e não faz nada até não se mexe só fica chorando então olha só vou tentar fazer eu vou tentar fazer um drift zinho pra vocês achar que é direito ó vamos lá galera nem que acha que isso aqui é direito ó vamos lá aqui ó ó eita não tem mais carta em força e potencial olha só carro tá fazendo carro tá rodando ele não está fazendo um patinado nessa filó que irado tá ligado olha só mano e faz isso mano não só que não é direito pessoal se dando tipo fazer zerinho até o carro tração dianteira surpreender o freio de mão ficar puxando ele vai arrastar a burra igualzinho ó tá vendo o carro só escorrega pessoal escorregar não significa nada é um carro que não tem esse sistema de clã de kit tá ligado então por isso que eu acho que a roxá deixou o carro antigo como falei né roxá não quer ficar mexendo em carro antigo do jogo pra ter que ficar é pra poder não vender tá ligado ninguém quer comprar carro velho não quer comprar carro novo então é isso aí é um carro novo isso aqui acabou tá ligado já que a nossa comunidade menor e nem tipo assim e não tem força para poder conseguir exigir as coisas então infelizmente não dá o que eu tô fazendo aqui galera é o mínimo do mínimo tá ligado não vai sair disso ó só gritou bichão então não adianta beleza pessoal então esse aqui é um carro que eu achava que eu achava que ser muito irado poder fazer de lixo e é um carro que eu achei muito bonitinho é muito legal me simpatizou bastante buscar aqui tanto que qualquer jogo que eu tenho e sempre tiver um lado eu sempre acabo comprando pessoal sempre acabo comprando porque é um carrinho que me atrai muito acho muito legal beleza então é isso aí galera espero que você tenha gostado bastante ou desgostado bastante lá que diz lá que tanto faz e tudo vai gostar de todo jeito ele fala que isso aí pra ele é na verdade uma estatística é não faz mal pro youtube não faz mal pra ninguém beleza é isso aí galera muito obrigado todos elas não percam o próximo vídeo que eu vou trazer direito de vácer carro que faz o drift pessoal só não vou trazer de rápido de ter porque rápido de ter eu ainda não vou conseguir dominar dominar pelo teclado que eu só não vou conseguir e eu não tenho controle para quem acha que eu sempre encontrou ele que é simples é só engatar não sou trouxa se eu tivesse contra eu já tinha tá beleza essa galera muito obrigado e até a próxima